Acredita em Anjo Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir E quando estiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar O seu mais lindo anel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Vou estar contigo a todo momento Sem que você me veja Vou fazer tudo o que você deseja Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Está contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor